Bem-vindos ao canal Hoje na História das Santidades. Preparem-se para embarcar em uma jornada emocionante pelo passado, repleta de inspiração e fé. Hoje, vamos mergulhar na vida de um homem cuja generosidade e devoção mudaram destinos e libertaram corações. Conheçam Félix de Valois, um nobre que renunciou à riqueza e ao conforto para servir aos mais necessitados. Sua história é um testemunho vivo do poder da fé e da coragem para enfrentar desafios extraordinários. Desde sua infância na França até sua dedicação à fundação de uma ordem religiosa para libertar cristãos escravizados, cada passo de Félix nos inspira a buscar o bem e a justiça. Acompanhe-nos nesta viagem enquanto desvendamos os mistérios e as maravilhas da vida deste santo, cujo legado perdura até os dias de hoje. Preparem seus corações para serem tocados e suas mentes para serem iluminadas pela história de São Félix de Valois. Félix nasceu em Paris, no ano de 1127. Ele era nada menos que um príncipe da família real de Valois, na França. Como tal, tinha sempre à sua disposição todos os luxos e comodidades que a realeza oferecia. Porém, seu espírito era caridoso e despojado de vaidades. Desde menino, manifestou vocação para o sacerdócio. Além disso, ainda criança, preocupava-se com os pobres e, sempre que podia, ajudava os necessitados. Félix tinha uma enorme fortuna pessoal, como príncipe. Porém, sempre que podia, dava dinheiro e outros bens aos pobres. Frequentemente privava-se do próprio alimento para socorrer os famintos. Ainda jovem, atendeu ao chamado de Cristo para o sacerdócio. Estudou para isso e, no tempo certo, foi ordenado o padre. Ao receber a ordenação, renunciou a todos os títulos de nobreza que possuía, bem como a todos os seus direitos de príncipe. Depois, foi viver uma vida de eremita, na solidão e na humildade, dedicando sua vida totalmente a Deus. Porém, Deus tinha outros planos para a sua vida. Um doutor e padre chamado João da Mata, amigo de Félix, procurou-o com a intenção de viver como ele. Félix, sabendo do alto grau de instrução e espiritualidade do amigo, acolheu-o como companheiro. Ali, os dois viveram por três anos. Ambos aprenderam muito, juntando a santidade de Félix e a cultura e inteligência prática do padre João da Mata. Naquela época, inúmeros grupos de piratas aterrorizavam a região do Mar Mediterrâneo. Assaltavam navios e regiões da Europa. Invadiam cidades portuárias e causavam o terror. Tratavam-se de turcos muçulmanos, grandes inimigos da fé cristã. Por isso, matavam, roubavam, saqueavam e levavam cristãos que sobreviviam para servirem de escravos. Certo dia, Félix e João caçavam nos bosques da região de Serfroi, em áreas retiradas. Então, os dois tiveram a mesma e idêntica visão sobrenatural. Na visão, Deus os chamava para empreender uma luta para libertar os cristãos que tinham sido escravizados pelos muçulmanos. Tal luta se daria através da criação de uma ordem religiosa com esta finalidade. Sem medo dos riscos que tal missão comportaria, Félix e João obedeceram e começaram a obra imediatamente. Félix e João da Mata viajaram para a cidade de Roma com o fim de contar ao Papa Inocêncio III sobre a visão e pedir a autorização da Igreja para fundar a Ordem. Como sinal de Deus, o próprio Papa tinha tido a mesma visão. Por isso, reconheceu naqueles dois padres os mais indicados para iniciarem tal missão. Consequentemente, aprovou e deu todo o suporte necessário para a fundação da Ordem da Santíssima Trindade para a Libertação dos Cristãos. Ela ficou conhecida também como Ordem dos Padres Trinitários. O primeiro convento da Ordem foi construído em Serfroi, no local exato da visão divina. Enquanto João da Mata cuidou da organização da Ordem e do estabelecimento de suas ações apostólicas, Félix trabalhou na formação de todos os membros, que aumentavam em número mais e mais, atraídos que eram pela Santidade de São Félix. A luta que a Ordem dos Trinitários enfrentou foi tenebrosa, porém, de maneira surpreendente e rápida, recuperaram a liberdade de muitos cristãos que tinham sido escravizados. Vários padres da Ordem chegavam a se oferecer como escravos para conseguirem libertar e resgatar irmãos escravizados. Dessa forma, cumpria-se outra profecia de Félix, a de que os padres dessa Ordem seriam submetidos a vexames, sofrimentos e perseguições para conseguirem a liberdade e a recuperação da dignidade de cada cristão escravizado. Curiosidade interessante sobre São Félix de Valois é o fato de ele ter sido o cofundador da Ordem da Santíssima Trindade, para a libertação dos cristãos, também conhecida como Ordem dos Padres Trinitários. Esta Ordem Religiosa foi estabelecida com o propósito específico de resgatar os cristãos que haviam sido capturados e escravizados pelos muçulmanos durante as cruzadas. Félix e seu amigo João da Mata sentiram-se chamados por Deus para iniciar essa missão, enfrentando grandes desafios e perigos para libertar aqueles que estavam em cativeiro. A fundação desta Ordem reflete não apenas a devoção e a compaixão de Félix, mas também sua coragem e determinação em servir aos outros, mesmo diante das adversidades. São Félix de Valois faleceu no ano de 1212, no primeiro convento que ele fundou em Serfroi. Sua beatificação foi celebrada em 1666 e a canonização no fim do século XVII. Sua festa foi instituída para o dia de sua morte, 20 de novembro. Oração a São Félix de Valois Glorioso Patriarca São Félix de Valois, resultamos de alegria neste dia em contemplar a vossa grande alma como um jardim delicioso, sempre perfumado das mais belas flores de virtude, um céu claríssimo jamais obscurecido pelo pecado, o templo vivo do Espírito Santo. Vós sois o exemplo que Deus nos propôs a seguir, o exemplo pelo qual devemos modelar-nos, a fonte onde obtemos o vigor para vencer os ataques furiosos do inimigo infernal. Se, porém, até hoje, estivemos em condição muito diferente da vossa, agora pedimos firmemente, com o auxílio da graça divina e mediante a vossa poderosa intercessão, de podermos abraçar a virtude, de fugirmos corajosamente do pecado, de dedicarmo-nos completamente a promover a glória da Santíssima Trindade, dispostos a oferecer nossa vida, se necessário, pelo bem espiritual e temporal de nosso próximo, a fim de que, seguindo fielmente o vosso exemplo aqui na Terra, possamos chegar ao céu para cantar eternamente os louvores ao Deus Uno e Trino. Amém. Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. Emocionados com a história inspiradora de São Félix de Valois? Compartilhe essa jornada de fé e coragem com seus amigos e familiares. Deixe seu like e ajude-nos a espalhar a luz deste santo que dedicou sua vida à libertação dos cativos e à promoção da justiça divina. Juntos, podemos aprender com seu exemplo e cultivar a compaixão em nossos corações. Acompanhe-nos no canal Hoje na História das Santidades para mais histórias edificantes e momentos de reflexão. Que as lições de São Félix nos inspirem a buscar sempre o bem e a verdade. Acompanhe-nos no canal Hoje na História das Santidades.